E aí, tranquilo? E quem tá falando mais uma vez do céu? Pra você que não me conhece, eu tenho 20 anos, trabalho aqui em casa com compra, venda e manutenção de iPhone. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje um vídeo, mano, top demais, que a gente vai falar aí sobre um erro muito fatal que muita gente comete na hora de fazer manutenção do celular. Um erro que pode te trazer muito prejuízo e com coisas bobas a gente consegue resolver esse erro, demorou? Então já já a gente vai abrir um iPhone ali, que eu tenho ali pra ver porque que ele não tá ligando, tá ligado? Eu vou ter que abrir ele e através dele eu vou te dar alguns exemplos ali de coisas que eu faço aqui que dá certo pra mim. Muita gente também tem dúvida, o Zéu, como que você faz pra decorar o iPhone, os parafusos do iPhone? O segredo dos técnicos pra decorar os iPhones? A gente vai falar sobre isso também. Mostrar como algo simples pode te fazer a diferença e pode te livrar de muito prejuízo, mostrar como eu me organizo. Então ó, já deixa o seu like aqui embaixo, demorou? Se inscreve no canal, meu Instagram é arrobozelvidal e o link dos cursos que eu recomendo tá tudo aqui na descrição. Inclusive o nosso mini curso gratuito de manutenção, demorou? Então ó, enquanto passa a vinheta aí, deixa o like. Roda a vinheta aí. Bom, Zéu, qual que é o erro fatal e por que que isso pode me trazer tanto prejuízo assim como você fala? Vou te falar no decorrer desse vídeo, mas já adianto pra você que um dos principais erros do pessoal que tá começando, ou do pessoal que inclusive já tá há bastante tempo na área, é a desorganização, tá? Sim, a desorganização. É, a desorganização, mano. Isso é um erro muito comum nas bancadas, tá ligado? Eu sei, cara. Eu já tive muito celular pra fazer aqui. Eu sei que é muito difícil deixar organizado. Mas mano, tente pelo menos deixar o máximo que você conseguir. E aqui eu vou te mostrar como que eu me organizo, demorou? Aqui eu vou falar pra vocês como eu consigo me organizar, mostrar alguns macetes que eu tenho ali. Enfim, rapaziada, vai ser útil pra você. Então mano, vamos comigo. Vamos começar pelo básico, mano. Eu tenho espaço aqui da minha casa, fica no meu quarto, tá? É aqui que eu trabalho. Sempre que... Desde que eu comecei, eu tenho espaço pra eu trabalhar. Antes de eu ter a bancada aqui no meu quarto, eu trabalhava lá na sala, eu tinha uma mesa de lata, né? Eu colocava um papel EVA em cima. Já já eu vou explicar pra vocês o porquê do papel EVA, tá bom? Então é muito importante. Você que tá começando hoje, cara, tenha um ambiente de trabalho, tá ligado? Tira um espaço da sua casa, um espaço do seu quarto, na sala, algum lugar, mano. Faz a sua bancada, mais simples que seja, pequena que seja, faça a sua bancada, tá ligado? Organize ali um espaço pra você trabalhar. Então aqui é o lugar que eu trabalho, fica aqui no meu quarto, aqui tem minha cadeira, o Mac, as coisas. Vou mostrar pra vocês como que eu organizo. Vocês podem ver, ó, que eu tenho muito mais ferramentas, já mostrei aqui no canal pra vocês. Mas aqui na bancada eu deixo só o básico. A manta estática, o kit de chave, o fone, né, que eu uso de vez em quando pra escutar música. A maioria dos meus trabalhos eu faço escutando música. Quando tá no Mac, tá no fone. Quando tá no fone, tá na JBL. Então sempre tá tocando música em algum lugar. Menos quando eu tô gravando vídeo, porque não dá pra colocar música, senão o YouTube tesora nóis. Mas enfim, aqui tem o Mac, né? Aqui tem um espaço que eu deixo o celular quando tem pra mexer. Hoje eu tô de boa, esse celular aqui nem é pra mexer, esse celular aqui é meu. Aqui tem um outro teclado que de vez em quando eu uso ele. Porque, tá vendo, ó, esse aqui, eu comprei esse Mac, ele veio com dois teclados. Veio com esse aqui e veio com aquele ali. Eu prefiro usar esse, porque esse aqui ele tem esse teclado numérico do lado. Esse aqui já não tem, então esse aqui eu deixo aqui de vez em quando pra casa. Esse aqui um dia dá problema, eu uso aquele ali, porque aquele ali é a pilha, é Bluetooth. Então é um pouco mais chato, tem que ficar carregando pilha e tal. Aqui eu deixo a separadora, que de vez em quando eu uso ela, tá ligado? É muito raro. Antes eu deixava a estação de retrabalho, eu deixava tudo aqui. Hoje eu não deixo mais, justamente por quê, mano? Porque eu tento deixar aqui sempre só o básico, mano. Só o básico, tá ligado? Só o que eu mais uso tá aqui em cima dessa bancada. Pra não ficar acumulando tanto e porque eu me sinto melhor trabalhando num ambiente mais limpo, mais simples, tá ligado? Então é basicamente assim que eu organizo a minha bancada. Só o básico, só as coisas que eu mais uso. O resto fica tudo ali dentro. Ali tá cheio de coisa, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vocês vão ver, ó. Tá vendo? Aqui tem ferramenta. Ali em cima também tem ferramenta. Então eu não faço questão mais de deixar em cima da bancada, só o básico. Então vamos lá, rapaziada. Eu tô com esse iPhone 6 aqui, é o 6. Ele não tá ligando, né? E a gente vai abrir ele só pra dar uma olhada. Não vou mostrar a manutenção completa dele, não. A gente só vai abrir realmente só pra dar uma olhada aí. A gente mandou aqui pra fazer um orçamento e aproveitando que ele tá aqui, eu resolvi gravar esse vídeo aí pra vocês, certo? Então vamos lá, pô. Primeiro de tudo, mano, muita gente acha que o iPhone é muito difícil de trabalhar. Quero falar pra você que é uma coisa que eu falo dentro do curso pago, inclusive, né? O iPhone é muito simples, mano, tá ligado? Se você sabe tirar um parafuso, colocar um parafuso, desencaixar uma coisa e encaixar outra coisa, você já tá 60% dentro do mercado, porque o iPhone é basicamente isso, entendeu? Ah, vocês estão vendo aqui do lado? Essa parte aqui, cara, é uma parte muito importante pra organização, tá? Lembra que eu falei pra vocês do papel EVA? Quando eu não tinha essa manta aqui, que por sinal também é muito barata, você vai pagar na média aí uns 80, 100 reais no mercado livre lá. Quando eu não tinha essa manta aqui, mano, eu não tinha nada, né? Só tinha um jogo de chave lá, que foi o que eu comecei. Eu, pra não fazer em cima da mesa, pra não correr o risco de ficar perdendo o parafuso e tal, eu usava um papel EVA, que é aquele papel meio emborrachado, não sei se vocês sabem, tem em papelaria, essas coisas ali, você vai achar esse papel. Um papel EVA é tipo uma cartolina, era branca, tá? Não era azul, era uma cartolina branca, onde eu fazia as manutenções. Por que que eu usava ela? Primeiro, o mesmo motivo que eu uso uma manta antistátil. Eu usava ela pra proteger o aparelho, pra não colocar ele em cima da mesa e acabar riscando, e usava também pra conseguir enxergar os parafusos, certo? Então, pra quem não tem dinheiro, mano, pra comprar uma manta, você que tá começando do zero, sem nada, um papel EVA, uma boa saída pra você. Eu comecei com papel EVA numa mesa de lata, tá ligado? Não tinha nada disso que vocês viram aí. Deu tudo certo, graças a Deus. E pra quem tá começando também do zero, eu quero falar pra vocês que eu tenho um mini curso de graça aí, sobre manutenção de iPhone. É um mini curso, são algumas aulas ali gratuitas que eu disponibilizei pra vocês. O link também tá aí embaixo na descrição, demorou? Enfim, rapaziada, vamos terminar de abrir esse iPhone aqui. Só realmente falando pra vocês que, tipo, eu uso muito isso aqui. O maior motivo de eu ter uma manta antistática é essa área aqui, onde tem aí o espaço pra eu colocar os parafusos, quem é técnico sabe que, cara, perder parafuso é um saco. Ah, Yosiel, eu posso perder parafuso? Já acrescentando aí, porque muita gente pergunta, eu posso perder parafuso? Mano, sendo bem sincero, tem muitos parafusos que você pode perder, tá ligado? Sendo bem sincero mesmo. Mas eu não recomendo que você perca nenhum parafuso. Por quê? Yosiel, se eu posso perder, não tem problema eu perder, não. Quando você perde um parafuso, e você deixa de ligar praquele parafuso que você perdeu, você começa a ficar mais relaxado. E a partir daí, por mais que aquele parafuso que você perdeu não faça tanta diferença, você ficando mais relaxado, a tendência é que você perca cada vez mais parafuso. Então, o que eu recomendo pra você? Nunca perca nenhum parafuso, tá ligado? E se perder, mano, se lamente por ter perdido aquilo pra isso não virar uma rotina na sua vida, porque é muito chato. Ah, e quando perde parafuso, o que eu faço? Quando perde parafuso, simplesmente eu tenho um imã aqui, ó. Acredito que é uma dica muito boa aí, quando eu perco algum parafuso, eu tenho um imã. Perder parafuso, pra quem não sabe, acontece, tá? Você tá no trabalho, tem parafuso que é muito chato de tirar, às vezes você tira, não pega imã, acaba caindo. E quando eu perco, eu uso esse imã aqui, ó, pra passar em volta aqui da minha manta, da minha bancada, pra ver se eu encontro. E geralmente, eu consigo colocar de volta no lugar o parafuso. Pra isso que eu deixo esse imã aqui. Também porque algumas chaves, alguns parafusos não estão com imã, então eu passo aqui, ó, na ponta da chave, acabo pegando um imã aí pra eu conseguir trabalhar melhor. Acredito que é pra vocês aí também. Então, cara, nunca perca um parafuso, tá ligado? Nunca perca mesmo. E, ó, aqui a gente vai continuar a abertura do iPhone. Vamos lá. Um dos erros principais, consequentes, da falta de organização, da desorganização, é trocar os parafusos, beleza? Ah, Zé, você troca os parafusos, mano? Como assim? Trocar o parafuso vai queimar o iPhone? Vai fazer eu perder o iPhone? Sim, se você inverter alguns parafusos aqui do iPhone, você pode acabar danificando a placa do iPhone, beleza? Então, só explicando pra vocês aí. Se você realmente inverter algum parafuso, você pode causar um problemaço no celular. E um problema que vai te custar aí uma boa grana, um bom tempo pra você conseguir devolver o seu cliente. Então, agora você vai falar pra mim o segredo dos técnicos. Como que todos os técnicos fazem pra decorar os parafusos dos iPhones? Como que todos os técnicos fazem pra decorar os parafusos que tiram do celular? Como que funciona isso, mano? Qual que é a diferença de um parafuso pra outro parafuso? Pô, ó, a diferença de um parafuso pro outro parafuso é o seguinte, ó. Você vai pegar o parafuso aqui, ó. Você vai olhar que bag... Mentira, rapaz. Cara, essa é a maior mentira. Não tem, não tem como você decorar os parafusos. Os únicos parafusos que você vai decorar, mano, são os parafusos aqui de baixo, né, que é sempre igual. Eu sempre coloco eles aqui. E alguns parafusos que são maiores, que você sabe que só tem ele de maior ali, tá ligado? Esse parafuso dá pra decorar. Mas, no geral, o que a gente faz pra gente não inverter os parafusos, mano? Pelo menos eu aqui. Uma dica minha pra você. Falando de organização. Sempre, ó, vocês podem ver aqui, ó, já tem dois parafusos num lugar específico. Por quê? Pra acompanhar aqui, ó, tá vendo? Esses dois parafusos que tá aqui embaixo, eu sei que é os dois parafusos daqui de baixo, tá vendo? É os dois parafusos daqui. Então, o que eu faço? Eu não decoro parafuso nenhum. Eu acredito que a maioria dos técnicos não decoram parafuso. O que a gente faz é tirar um parafuso, ó. Vou tirar esse parafuso aqui. Vou deixar ele aqui. Vou tirar o outro parafuso. E vou colocar aqui do lado. O que eu tô fazendo aqui, rapaziada? Não sei se vocês estão vendo, ó. Dá uma olhada aqui. Ó, vocês conseguem ver a semelhança? Esse parafuso é o parafuso daqui. E esse parafuso é o parafuso daqui. Eu precisei decorar o parafuso para saber de onde é qual? Não precisei. O que eu fiz? Eu usei essa área aqui da manta para separar, tá vendo? E aqui, ó, eu tiro a blindagem e coloco bem aqui em cima. Quando eu for voltar para montar o celular de volta, eu vou saber exatamente onde vai cada parafuso, entendeu? Então, vamos fazer aqui em cima também, ó. Vamos desmontar esse daqui de cima. Você vai ver que vocês vão entender melhor. Vou pegar esse aqui, ó. Coloquei ali. Esse aqui, vou colocar aqui embaixo. Esse aqui também, vou colocar aqui no meio. Esse aqui, ó. Pode ver que ele é maior, ó. Vou colocar ele aqui do lado também, aqui em cima. Esse aqui, eu vou colocar aqui. Vocês podem ver, ó, que ficou o certinho, ó. Ficou certinho, certinho, certinho. Ficou o parafuso lá, que é o de cima. Eu vou colocar aqui a blindagem aqui em cima. E agora, na hora que eu for voltar para mexer nesse celular aqui, eu sei aonde vai cada parafuso e eu não precisei decorar nenhum parafuso. E essa é a principal. Parece algo tão simples, né, rapaziada? Parece algo simples você fazer isso. Mas, vamos lá. Se tivesse tudo bagunçado aqui, não ia adiantar eu fazer isso, porque eu ia me perder devido a tanta bagunça. E se eu inverter um parafuso desse aqui que eu tirei, principalmente esses dois aqui de baixo, eu posso acabar tomando aí um prejuízo nessa placa desse iPhone aqui, que às vezes pode estar funcionando, entendeu? E aí o cliente vai ter a razão dele, ele vai me cobrar. Então, o que eu quero falar para vocês, rapaziada? Que o principal erro, o erro fatal, um erro que acontece bastante, pouca gente se preocupa com isso, é a desorganização da bancada, entendeu? Então, é muito importante que você saiba organizar a sua bancada, que você saiba trabalhar de forma organizada, para que você consiga desenrolar o serviço com mais facilidade, com mais eficiência e não acabar perdendo parafuso, não inverter parafuso, fazer o serviço da melhor forma possível para o seu cliente, tá ligado? Vou falar uma verdade aqui. Os técnicos de qualidade vão entender o que eu estou falando. Não tem nada mais chato do que você pegar um iPhone, por exemplo, esse aqui, um iPhone que já foi mexido por outra pessoa. O cara traz o iPhone aqui para mim, aí eu abro, tem o cero da assistência do cara aqui e está faltando dois, três, quatro parafusos, cara, entendeu? E eu, técnico, vou pensar, pô, o cara, o dono dessa assistência técnica conseguiu perder três, quatro parafusos do mesmo iPhone, mano. Ou seja, o seu serviço, às vezes, aqui dentro o seu cliente não vai ver, mas outra pessoa pode acabar encontrando, entendeu? Sem contar que tem parafuso que faz total diferença sim, fechou? Ó, uma prova que eu tenho para vocês aqui, ó. Aqui em cima já está faltando um. Vocês conseguem ver, ó. Aqui em cima está faltando um parafuso, ó. Tá vendo? Aqui em cima vai um parafuso, está faltando. O que isso faz? Isso faz o botão, ó, ficar frouxo. Tá vendo? Porque na hora do clique, isso aqui tem que segurar para dar o clique. Ó a diferença. Agora vai para baixo, o botão acaba subindo, né? Ou descendo, né? Depende de qual ângulo que você está vendo ali. O que eu quero te falar realmente é isso, cara. Se preocupem com a qualidade do seu serviço. Eu sei que muita gente aí quer fazer algo diferente, quer trazer algo diferente no mercado, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Antes de você querer fazer algo diferente, antes de você querer reinventar a roda, mano, tem muita gente querendo reinventar a roda. Antes de você querer fazer isso, foca no básico. Por quê? Porque o básico bem feito dá resultado. E se você não consegue fazer nem o básico bem feito, quando você for fazer algo diferente, não vai dar certo. Então, ó, faça o básico, faça o básico bem feito para você ter resultado, para depois você tentar reinventar a roda, trazer algo diferente aí, beleza? Deixa seu like aqui, me segue no Instagram, que é arrobozealvidal. Deixa seu comentário aqui, que você achou, demorou? O link dos cursos que eu recomendo, se você quer aprender comigo, quer aprender aí a fazer manutenção do celular, o link dos cursos que eu recomendo está tudo aqui embaixo, o mini curso gratuito também. Tamo junto, até a próxima, rapaziada. Valeu, falou!